As pedras estão soltas, o nível de alteração aqui é muito grande, então algumas estão sendo sustentadas pelas raízes das árvores. A água penetra nessas fraturas, facilitando o movimento das pedras, dessas rochas aqui. E o perigo é que a parede está quase vertical, facilitando mais ainda. Então, eu acho que se a chuva continuar, poderá haver inclusive coisas muito sérias aqui. Porque muitas pedras estão lá em cima, praticamente soltas. Elas estão sendo sustentadas pelas árvores. Mas as grandes estão ainda soltas lá em cima. E com a ardila, vai caindo e as pedras vão ficar sem nenhuma proteção. As árvores estão sustentando algumas aqui, mas as pedras são enormes. Acontece não só aqui, mas em outros lugares. Do seu ponto de vista profissional, o que deveria ser feito para evitar isso? Primeiro, primeiro fazer um estudo dessas pedras que estão soltas. Algumas são enormes. E depois uma contenção com uma malha aqui, uma malha de... Provavelmente uma malha. E principalmente olhar esse nível que está vertical a essa parede. Tem que olhar isso. Elas estão na vertical. Então, eu acho que tem que vir uma pessoa que tenha um engenheiro, uma pessoa que tenha olhar isso aqui. Porque o fraturamento aqui é total. As rochas estão soltas. Estão soltas. Quando o senhor se refere a vertical, explica para a gente, mostra ali o que aconteceu. Essa verticalidade aqui da parede, essa verticalidade aqui, faz com que a água penetre, penetre soltando as rochas. Então, aqui praticamente são as argilas, as árvores, as raízes estão sustentando. E esse bloco aqui, por exemplo, está solto. Porque o intemperismo nessa rocha é exatamente isso. Ela vai formando verdadeiras bolas. Então, vão soltando. Esse é o típico, o basalto é uma rocha que profissiona isso aí. O nível de alteração do basalto tem muito disso aí. São verdadeiras bolas. Então, vai soltando, vai soltando. Lá em cima, tem pedras enormes, sustentadas por árvores. Então, se não tem vegetação, a erosão atua mais rapidamente. Então, tem que ver isso aqui. A parede ficou muito vertical. O que está sustentando, você vê, são algumas argilas que estão ao redor dessas bolas. Essa aqui está praticamente solta. Sustentada por aquele blocozinho ali. Então, esses matacões, alguns matacões lá em cima são enormes. Então, tem que olhar isso bem. Porque é perigoso na hora que passar um carro aqui. Então, tem que fazer um estudo mais detalhado dessa parede. Então, tem que fazer um estudo mais detalhado dessa parede.